olá pessoal você tá chegando agora aí época de final de ano né boas festas aí para todo mundo aí aproveita e já se inscreve no nosso canal e deixe seus comentários vamos começar a comercializar agora também de fabricação própria né somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado vamos partir para o nosso nono ano é um kit aqui para rádio amador rádio profissional né vai conectar o hf aqui para você rosquear a sua antena não tem nenhuma agora aqui não tem nenhum irmãos aqui conectar nossa antena dual band aí você pode conectar ele na cara na nossa base magnética o suporte para porta-malas né e acompanha aqui um conector o hf vamos ter essa versão aqui de n medidas diferentes desde quatro metros cinco seis sete oito depende da dessa necessidade né do cliente aí e vamos fornecer ó com o hf aqui e para os seus rádios aqui com sma macho sma fêmea conector aqui ó para quem não conhece o tnc macho tnc fêmea você usa usa muito em ht isso aqui tá aqui o conector aqui ó o tnc né esse aqui é o bnc né tnc macho tnc fêmea aqui ó o mini o hf para você tem rádio motorola né enfim depende do seu anúncio tá bom vai tá a foto na descrição e esse vídeo é um demonstrativo do nosso potencial aqui é o cabo de malha ultra boa né cabos bons nacionais aqui e rg 58 e destinada a rádios desde px até na faixa de py com rádios também é para os profissionais tá bom então a medida vai depender do que vai estar no anúncio aqui em baixo aqui somos uma empresa de engenharia com mais dos mais de oito anos de mercado eu muito obrigado um abraço aí e participe do nosso canal tá bom e valeu aí pessoal a gente vai dar uma bora de água e trabalha aqui ó e aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.